Música Música 33 anos se passaram desde que as pessoas viram os sinais do nascimento de Jesus Cristo. Eles agora assistiram por três dias de escuridão, que seria o sinal de sua morte. Mesmo depois de ver todos os sinais anteriores, alguns não acreditaram que este sinal viria e discutiram com aqueles que acreditavam. Um dia veio uma terrível tempestade com ventos violentos. Relâmpagos cortantes brilharam mais do que qualquer pessoa jamais viu. E trovões sacudiram toda a terra. Muitas cidades foram destruídas. Zaraela pegou fogo. A cidade de Moroni afundou no mar. E a terra cobriu a cidade de Moroni. Um terremoto sacudiu a terra. Edifícios desmoronaram e estradas foram destruídas. A tempestade e o terremoto duraram cerca de três horas e muitas pessoas morreram. Quando a destruição acabou, uma escuridão espessa que as pessoas podiam sentir cobriu a terra. E não houve luz em lugar nenhum por três dias. Velas não acendiam e as pessoas não podiam ver o sol, a lua ou as estrelas. Eles choraram por causa da escuridão, da destruição e da morte. E lamentaram não terem se arrependido de seus pecados. Então eles ouviram a voz de Jesus Cristo falar sobre a terrível destruição na terra. Ele disse que as pessoas mais iníquas foram mortas. E convidou aqueles que ainda estavam vivos a se arrependerem, virem a ele e serem abençoados. As pessoas ficaram tão maravilhadas ao ouvir sua voz que pararam de chorar e houve silêncio por muitas horas. Então Jesus falou novamente, dizendo que muitas vezes tentaram ajudar as pessoas. E elas ainda podiam voltar para ele. Depois de três dias, a escuridão desapareceu e as pessoas se alegraram e agradeceram ao Senhor com alegria. A destruição na América permitiu que as pessoas que viviam lá soubessem que Jesus Cristo havia sido crucificado em Jerusalém. Jesus disse às pessoas enquanto estavam na escuridão que ele era a luz do mundo porque o havia vencido. Ele mostrou a eles e a nós a importância de ser obedientes ao Pai Celestial. Jesus nos ama e prometeu que se nos arrependermos, ele nos perdoará e nos curará e nos receberá junto a ele. Ele nos pede que lhe ofereçamos um coração quebrantado e um espírito contrito, o que significa que precisamos guardar os mandamentos de boa vontade e fazer o que ele nos pede. Se oferecermos este presente a ele, ele nos dará o Espírito Santo. Após a destruição e escuridão, as pessoas se reuniram no templo na terra de abundância e conversaram sobre todas as coisas que tinham visto. Eles ficaram surpresos com as mudanças que ocorreram na terra e falaram sobre esse Jesus Cristo, de cuja morte haviam recebido o sinal. Enquanto conversavam, ouviram uma voz baixa que penetrava-lhes até o âmago. Eles ouviram a voz três vezes antes de finalmente aguçarem os ouvidos para escutá-la e entenderem o que ela dizia. Foi a voz do Pai Celestial que apresentou seu Filho Jesus Cristo ao povo. Quando compreenderam isso, ergueram os olhos e viram um homem descendo do céu, vestido com uma túnica branca que desceu e ficou no meio deles. Todos se viraram para olhar e ele lhes disse quem era e que os profetas haviam testificado dele. O povo caiu por terra e se lembrou que os profetas haviam testificado que Cristo se mostraria a eles. Ele convidou todos a irem a ele e sentir as marcas dos cravos em suas mãos e pés. Ele queria que soubessem quem ele era e cada um foi até ele. Então, cada um sabia com certeza quem ele era e prestou testemunho dele também. Cristo disse ao povo que eles precisavam se arrepender e tornar-se como uma criancinha e ser batizados em seu nome. Ou não poderiam ter seu espírito com eles. Se quisermos ouvir a voz do Pai Celestial em nossa vida, precisamos fazer as coisas que o convidam, como ler as Escrituras, orar com sinceridade, seguir os profetas e guardar os mandamentos. É preciso trabalho diário para sermos capazes de ouvir a voz do Senhor. Mas com prática diligente, seremos capazes de ouvi-lo quando ele fala conosco. Podemos até pedir ao Pai Celestial que nos ajude a aprender como escutá-lo. Ele fala baixo, por isso precisamos estar em um lugar tranquilo para ouvi-lo. Quando nos voltamos para o Salvador e guardamos seus mandamentos, ele nos protege dos perigos. Jesus falou às pessoas depois de muitas horas em silêncio e as lembrou de quem eram. Ele disse que os havia reunido e protegido como uma galinha reúne seus pintinhos. Eles entenderam o que ele estava dizendo sobre nunca mandá-los embora, porque todos sabiam como uma galinha constantemente cuida de seus pintinhos e tenta protegê-los. Jesus também lhes deu o alimento de que precisavam para sobreviver espiritualmente. As pessoas o rejeitaram muitas vezes e ele os lembrou de que a cada vez ele havia tentado reuni-los e protegê-los. Jesus disse que os reuniria sempre que se arrependessem e se voltassem para ele. Jesus ensinou ao povo a maneira correta de ser batizado. Ele sabia que, se estivessem dispostos a ser batizados e a fazer convênios, seria mais provável que fizessem o que ele lhes pedisse. Ele deu ao profeta Néfi e a outros a autoridade para batizar e disse que aqueles que desejassem ser batizados precisavam mostrar que se arrependeram de seus pecados. Então, eles desciam para a água com a pessoa que estava autorizada a batizá-los. Jesus disse-lhes em 3 Néfi 11, 24, 25, as palavras que eles deveriam proferir no batismo. Então, a pessoa seria imersa na água. Ele sabia que as pessoas estavam discutindo sobre diferentes ensinamentos de seu evangelho e queria que eles soubessem a maneira correta como os batismos deveriam ser realizados para que todos estivessem unidos e pudessem ter seu espírito com eles. E estes são os capítulos 8 a 11 de 3 Néfi no Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Procure imagens ocultas ao longo deste vídeo. Você pode ajudar a apoiar a criação deles, aproveitando as vantagens do especial de 8 dólares mensais no site Ponderfan Etsy, mostrado na descrição abaixo. Inscreva-se neste canal do Youtube e compartilhe com quem você acha que possa gostar. E continuarei fazendo novos. Obrigada novamente por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir.